A Baja Pense num Heitor que tá assim Olha, o Pia tá indignado Só é da Fred, Bia Não consigo filmar ele Gente, aí vai fazer isso com ele Depois eu não lembro desse pulmão O que tem aí, Tô? Bia, ele gritou Aquela hora que você pôs as pernas pra cima O que você pôs as pernas? por lá, meu Deus ele adora, olha A gente já soa criança deve sonhar a noite É aquela da sapucaí Tá parecendo um boneco do posto Mia, vai tirando, fica embaixo Você consegue ficar dentro? Você consegue mexer, parece que ele vai mexer Aí, vai, vai, vai É, 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 é Onde é o Bia, hein, Thor? Onde é o Bia? Onde é o Bia? Onde é o Bia? Achei! Você sabe o Bia? Estou ok Você viu? Você sabe quem é? Eu vi Tchau Tchau